Ronan Christian apresenta Mundo Estranho Hoje nós vamos falar com os beijoqueiros de plantão. Segundo os cientistas que vasculharam a vida dos beijoqueiros, chegaram a uma conclusão. A cada beijo diminui cerca de 3 minutos de vida. Para você que é um beijoqueiro de plantão, confira esse vídeo. Cada beijo diminui o tempo de vida em 3 minutos. Segundo os cientistas japoneses, cada beijo diminui o tempo de vida em 3 minutos. Dá o esforço exigido pelo coração. Em compensação, a cada 1 minuto de beijo, você perde em média 26 calorias. Pelo menos você morre magrinho. O cientista vasculhão, alguns lugares e sítios arqueológicos do mundo descobriram um dedo humano de 110 milhões de anos. Algumas preocupações e também controversas começaram a aparecer. Como se o dedo tem 110 milhões de anos atrás e os seres humanos não viveram com os dinossauros. E foram extintos há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Existem teorias de que os dinossauros viveram com os seres humanos. Mas são o menos provável possível. Confira o vídeo falando sobre o dedo humano, que foi feito uma radiografia para entender se existia o osso ou não. Resultado, existia um osso nesse dedo ou aparentemente um dedo de cerca de 110 milhões de anos. Dedo humano fossilizado de 110 milhões de anos. No meio da era dos dinossauros, alguém perdeu o dedo. No meio da era dos dinossauros, alguém perdeu o dedo. O homem só veio a existir muito tempo depois. Esse fóssil foi achado em uma ilha do Ártico Canadense. É exatamente como um dedo humano no nosso estágio de evolução. Não dá para acompanhar a evolução e as mais novas tecnologias. Antigamente era um CD de vinil, depois fitas, CDs, pendrives e outras formas de como carregar e arquivar vídeos e músicas. Mas um CD bem antiguinho foi encontrado. Não, não foi assim nem 10 anos atrás. O CD que foi encontrado tem mais ou menos 12 mil anos. É isso mesmo. Então o CD que foi encontrado pelos arqueólogos tem exatamente 12 mil anos de idade. Ou seja, há 10 mil anos antes do nascimento de Cristo, esse CD. Será que tem arquivo, tem músico ou não? Confira no próximo vídeo falando sobre o CD de 12 mil anos. CD de informações de 12 mil anos atrás. Esses discos têm mais de 12 mil anos. Encontrados na China, numa região chamada de Bayankaraula. Parece que foram usados como parte de algum mecanismo eletrônico desconhecido. Eles possuem hieróglifos impressos, um tipo de escrita totalmente desconhecida na Terra. Com a ajuda das tribos locais daquela região da China, foram decifrados. A escrita escondia histórias fantásticas de uma viagem de seres pelo espaço em busca de abrigo, fugindo de uma guerra em seu mundo. Até hoje, não se conhece a veracidade dos fatos e os CDs foram recolhidos pelo governo chinês. Nós sabemos que a Terra, comparada ao Sol, é um bilhão de vezes menor. Ou seja, um grão de areia perdido na praia. Mas qual será a estrela mais grande que foi descoberta? Nós sabemos que as estrelas são extremamente grandes, feitas de gases, poeiras e a temperatura nas alturas. Mas daria para entender... Qual é a estrela mais grande que foi descoberta? Cientistas descobriram uma estrela um bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. Cerca de um trilhão maior do que o nosso planeta. Estrela 1.500 vezes maior que o Sol. Imagine uma estrela que é tão grande em relação ao Sol, como o Sol está para a Terra. Agora imagine uma 5 vezes maior do que essa. Esse é o tamanho humilde da estrela VY Canis Majores. É uma hipergigante vermelha de cerca de 2,8 bilhões de quilômetros de diâmetro. O que significa que ela é tão grande que leva 8 horas para sua própria luz viajar de um dos seus lados para o outro. E aí De um dia É uma hipergigante vermelha de cerca de 2,8 bilhões de quilômetros de diâmetro. O estado de Minas Gerais é o estado que mais tem curvas. Obviamente o estado que mais tem números de acidente tem cerca de 10 metros de largura. E todos os dias cerca de 3 pessoas perdem a vida nessas estradas. Confira a estrada mais perigosa do mundo. Também conhecida como a Estrada da Morte, é considerada a estrada mais perigosa do mundo. Ela se estende a cerca de 40 milhas circulando a montanha. E tem apenas 10 metros de largura. A Morte é a Cidade do mundo. A Morte é a Cidade do mundo. A Morte é a Cidade do mundo. A CIDADE NO BRASIL A programação Mundo Estranho fica por aqui. Uma ótima semana e até segunda-feira da semana que vem, se Deus quiser.